Seu amor na cruz do Calvário A primeira atitude deste samaritano Que aponta para Jesus e para a sua obra redentora É que ele se aproximou de quem estava caído Como Cristo também se aproximou de nós A segunda atitude deste samaritano Que aponta para Jesus e para a sua obra redentora É que diz a Bíblia que quando ele chega perto do homem que está caído A Bíblia diz que ele atou-lhe as suas feridas Em outras palavras, sarou as suas feridas Eu não sei se você sabe, mas todos nós Carregávamos uma ferida Que foi aberta pelo pecado através de Adão Todos nós estávamos feridos pelo pecado Através de Adão, a humanidade carregava uma ferida Que o pecado abriu E olhe para cá que isso aqui é lindo Vieram os patriarcas E ninguém conseguiu sarar aquela ferida Vieram os profetas maiores, menores E também não conseguiram sarar aquela ferida Vieram os juízes E também não conseguiram sarar aquela ferida Vieram os sacerdotes E também não conseguiram sarar aquela ferida Vieram os discípulos, os apóstolos E eles também não conseguiram sarar aquela ferida Mas Isaías, no capítulo 53 E no versículo 4, Isaías diz Verdadeiramente, ele levou sobre si As nossas enfermidades E as nossas dores Levou sobre si Nós o reputamos Por aflito ferido de Deus e oprimido Verso 5, Isaías diz Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E o que mais Isaías? Isaías diz E pelas suas pisaduras E pelas suas pisaduras Nós fomos sarados Nós fomos sarados A ferida que nenhum patriarca Que nenhum profeta Que nenhum sacerdote Que nenhum levita Que nenhum discípulo Conseguiu sarar Jesus Na cruz do cavalo Sarou ela Pelo remédio Chamado Sangue do Cordeiro Deixa eu ver quem foi sarado Pelo sangue de Cristo Ele te sarou Ora vachandarabahaya Eu estou sentindo a presença de Deus aqui Só quem já foi sarado por ele E agora, pastor, agora Nenhuma condenação mais há Para quem está em Cristo Jesus Que não anda mais segundo a carne Mas segundo o Espírito Ele já te sarou Glória ao nome de Jesus Jesus sarou a nossa ferida Pelo seu sangue Oh glória Irmãos, olha que coisa linda Isso aqui é muito forte Aquele homem que está caído O samaritano O samaritano se aproxima dele Para sarar suas feridas Deixa eu te fazer uma pergunta Se eu estou passando na rua E eu encontro alguém caído no chão Caído na sarjeta Machucado, ferido E eu tenho o remédio que ele precisa Qual é a posição que eu tenho que fazer Para colocar remédio nas feridas De quem está caído Eu tenho que descer ao nível dele Sim ou não? Não dá para mim pegar o remédio e jogar Eu tenho que chegar perto dele Mas eu tenho que descer ao nível daquele homem Para sarar suas feridas E isso também aponta para Jesus Porque ele desceu ao nosso nível Ele não precisava Mas ele veio aqui em nosso Colocou a sua vida por nós Na cruz do calvário Aleluia E um dia alguém perguntou Pastor, pastor Por que que Jesus desceu? O pastor disse Se Jesus não descesse Nós não subiríamos Mas como ele desceu Nós iremos subir Nós iremos subir Ele desceu para nos fazer subir Aleluia Aquele samaritano vai Até o homem que está caído Coloca remédio em suas feridas Mas não para por aí A Bíblia diz que ele o coloca Sobre o seu animal E o leva para uma hospedaria E aí quando ele chega na hospedaria Diz a Bíblia que ele tira dois denários Que representava a diária De dois dias de trabalho E a Bíblia diz que ele paga E a Bíblia diz que ele paga A hospedeiro Por que que a Bíblia faz questão De dizer para nós Que o samaritano pagou Aquela dívida Lembra que eu te falei? Que esse homem caído aqui Ele não tem dinheiro Porque os salteadores Levaram tudo Despojaram ele Tiraram o que ele tinha de melhor Então ele não tem dinheiro Para pagar aquela dívida Mas o samaritano foi lá e Pagou Olha para alguém e diga Jesus também pagou a nossa dívida Jesus também pagou a nossa dívida Nós carregávamos uma dívida Que não poderíamos pagar Mas Jesus foi lá e pagou a nossa dívida Pastor, aonde foi que Jesus pagou a minha dívida? Foi quando ele estava na cruz do Calvário E ele grita Te telestai Te telestai Está pago Está pago Você não deve mais nada Para o pecado E nem para Satanás A dívida Já foi paga Aleluia Quando Jesus grita no alto do madeiro Te telestai Ele está dizendo Ele está dizendo tapado Olha para esse crente Que está do seu lado Diga para ele Você também devia Não faz essa cara não Que você também devia Não pastor Nunca te esviei Nunca saí da igreja Mas você também devia A diferença é que uns deviam mais Outros deviam menos Mas todos nós deviam E detalhe Nenhum de nós Tanto que devia 50 Como que devia 500 Tinha condições de pagar Mas Jesus foi lá E pagou A nossa dívida Olha para cá Certo dia Jesus entrou na casa De um fariseu E a palavra fariseu Significa santo Jesus entra na casa Do santo E aí quando eles estão Na casa De repente Vem uma mulher Uma pecadora Segundo a Bíblia Ela entra na casa E aí diz a Bíblia Que ela pega Um vaso de alabasto Quebra Unge os pés de Jesus Enxuga com o cabelo Começa a chorar E regar os pés de Jesus Aí um fariseu Que estava na mesa Diz Será que ele não sabe Quem é essa mulher? Se ele soubesse Quem era ela Ele não tinha deixado Ela fazer o que está fazendo Aí Jesus conhecendo O coração Jesus olha para eles assim Deixa eu contar uma história Para você Certo homem Certo credor Ele tinha dois devedores Um devia cinquenta E o outro devia quinhentos Só que tanto Que devia cinquenta Quanto aquele Que devia quinhentos Não tinham condição De pagar a dívida Aí o credor foi lá E perdoou a dívida Dos dois Qual destes Você acha que será O mais grato Pelo que recebeu O fariseu disse Claro Que foi aquele Que teve a dívida Maior perdoada Jesus disse Pois bem A dívida Maior Aqui é dela Porque quando eu cheguei Na sua casa Você não me deu Ósculo santo Não lavou meus pés Não lavou minhas mãos Mas quando ela chegou aqui Até agora Ela não para de ungir meus pés Com o óleo Que ela tem Ela devia quinhentos Você devia cinquenta Mas tanto você Quanto ela Não tinham condição De pagar a dívida Sabe o que Jesus Estava dizendo para ele O nível da tua entrega No culto Determina o tamanho Da sua dívida É muito fácil Conhecer alguém No culto Irmão Que devia só cinquenta O que devia cinquenta Não dá glória Não dá aleluia Não fala em língua Não levanta a mão Não faz nada Só devia cinquenta Mas tem outros aí Que sabem Da onde Jesus tirou Sabe o que Jesus fez Para a vida dele Da casa É por isso que Desde a hora do começo Do culto Tem alguém que levanta a mão Que adora Que glorifica É porque o nível Da tua entrega Determina o tamanho Da sua dívida Se você não devia nada Fica calado mesmo Muda a glória mesmo Mas se você entende Que nós carregávamos Uma dívida Impagável Mas Jesus pagou Levanta essa mão E faz o barulho Que Satanás Aleluia Ele pagou A nossa Dívida Na cruz O apóstolo Paulo Escrevendo a igreja Que estava em Colosso No capítulo 2 Verso 14 Ele diz Havendo riscado A cédula A cédula que era Contra nós Nas suas ordenanças A qual De alguma maneira Nos era contrária E atirou Do meio de nós Cravando-a Na cruz Jesus pegou A cédula Que te incriminava E rasgou Jesus pegou A dívida Que te incriminava E rasgou Na cruz Na cruz do Calvário E agora Você é livre Para adorá-lo Você é livre Para exaltá-lo Você não deve Mais nada Para Satanás Glória Glória Ele paga Pastor Silas A diária De dois dias E aí ele diz assim Cuida deste homem Vê se isso Não aponta Para Jesus Ele diz Cuida deste homem E se porventura Ele gastar Alguma coisa A mais Eu te pagarei Quando eu Eu te pagarei Quando eu Voltar Não, 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 não Ele não disse Eu acho Que vou voltar Ele não disse Eu estou pensando Em voltar Ele não disse Eu estou me decidindo Ainda se eu volto Ele está afirmando Eu vou voltar Eu vou voltar Pastor Cláudio E por que que isso Aponta para Jesus Aponta para Jesus Porque em João Capítulo 14 Verso 1 Ele disse Não se turbe O vosso coração Credes em Deus Credes também em mim Na casa de meu Pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu vou Teria dito Pois vou Preparar-vos lugar E se eu for E vos preparar lugar Virei outra vez Virei outra vez E vos levarei Para mim mesmo Para que onde eu estiver Vocês estejais Comigo Quer mais? Lá vai Apocalipse 3 11 Eis que venho Sem demora Eis que venho Sem demora Guarda o que tens Para que ninguém Tome a tua coroa Apocalipse 22 7 Eis que venho Sem demora Bem-aventurado Aquele que guarda As palavras Da profecia Deste livro Que mais? Lá vai Apocalipse 22 12 Eis que venho Sem demora E comigo está O meu galardão Para retribuir A cada um Segundo A sua obra Eu não sei Quem é que vai dar glória Mas eu vim aqui dizer Ele foi Mas ele vai voltar Ele vai voltar Só quem crê Só quem crê Só quem aguarda Só quem crê Que ele vem Só quem crê Que ele vai voltar Levante a voz E glorifique O nome de Jesus Ele vem Você crendo ou não Ele vem Você estando pronto Ou não Ele vem Você acreditando Ou não Ele vem Ele vai voltar Oh glória Aqui está A diferença Da igreja Para as demais Religiões Pastor Qual é a diferença Da igreja Para as demais Religiões Sabe qual é a diferença Da igreja Para o espiritismo É que Allan Kardec Nasceu Cresceu Viveu Morreu Mas não vai voltar A diferença Da igreja Para os budistas É que Buda Nasceu Cresceu Viveu Morreu Mas também Não vai voltar A diferença Da igreja Para os mórmons É que Joseph Smith Morreu Mas também Não vai voltar Agora Jesus Ele nasceu De uma virgem Cresceu Sem pecado Oh glória Viveu Sem pecado Oh glória Morreu Sem pecado Oh glória Ressuscitou Ressuscitou Terceiro dia E breve Voltará Para buscar A sua noiva Largada Remida Pelo sangue Do cordeiro Só tem a guarda Levante a voz E por trinta segundos Deus Enche esse lugar De glória Elevar A xandara Marraia Remade Como a nasce Anda Desculpa Se eu te frustrei Com essa mensagem Ultrapassada Fora de época Quadrada Desculpa Se hoje Eu não vim aqui dizer Aleluia Que está chegando Um carro novo Para você Uma casa nova Um apartamento novo Eu vim aqui dizer Vai ficar casa Vai ficar carro Vai ficar apartamento Mas essa igreja Será Arrebatada Quem pode adorar? Quem pode adorar? Trinta segundos Para você adorar Vai Só quem aguarda Só quem almeja Só quem está gritando Na alma Maranata Ora vem Senhor Jesus Enche esse lugar De adoração Elema E calamai A xurabai Aleluia Eu gostaria De orar Por você E aqui eu encerro A minha participação Por favor Se coloque Sobre os seus pés Eu vim aqui Te lembrar Ele vai voltar E falta muito pouco Agorinha ele volta Já 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 ele volta Por alai A chama E lá não haverá chuva Lá não haverá lágrima Lá não haverá dor Não haverá sofrimento Vale a pena Suportar as dores Desse presente Seco Vale a pena Renunciar O pecado Neste momento A uma glória Que nos espera Na eternidade Eu preciso orar Mas eu gostaria De conhecer você Que está aqui Esta noite Afastado Dos caminhos Do Senhor A igreja Redobre Intercessão Agora Você que entrou Aqui Afastado Dos caminhos Do Senhor Desviado Não Não pode Essa palavra Desviado Para mim Desviado É Satanás Que para ele Não tem mais jeito Mas você Se afastou Está distante Dos caminhos Do Senhor Eu quero dizer Para você Que teu pai Te ama tanto Que ele Está aqui De braços Apertos Esperando Por você Aonde está A primeira Vida Essa noite Se tiver Alguém Levante A sua Mão Eu quero Conhecê-lo Cadê você Eu não estou Te chamando Para ser Crente Não Pastor Não Porque a palavra Crente Dá conotação A quem crê Você crê Em Deus Você é crente Eu estou Te chamando Para ser amigo De Jesus E para ser amigo Dele Tem que fazer No mínimo Duas coisas Primeiro Tem que crer Com o coração Segundo Tem que confessá-lo Com a boca Quem sabe Você já crê No coração Só falta Confessar Está fácil Aonde está Você Essa noite Que quer Voltar Para Jesus